Fratelém, cumprimenta-se, Lore, Moris, Diag, Bapovu, ter compromisso nebe-i-ha ou a engira-povo fo confiança e reeleição presidencial no eleição parlamentar. Ter coordenador comissão político município Manufarri, Adriano Corte Real, em Coraza, estrutura eleito, ato serviço remoto com a estrutura nível aldeia-to-municipal, rode fo vitória-bapfetelin e a eleição presidencial no parlamentar, ato belemanã na maioria, rode Lore, Povu, Timor-Leste, Bamoris, Diag. Intervenção Hiraknega Toli-Rusi, quinto conferência posto administrativo nebe-ha-lau e posto fato-beliu município Manufarri. Põe-lau e penássicoanida, uma controlo-controlo. Né compromisso nebe-ma que da coli-e-queles tem de ser. Mas compromisso tomo-se da palma. Tamba saíra-ma que compromisso-se da palma. Tamba saíra-ma que compromisso-se da palma. Tamba saíra-ma que desenvolve-me-te-ya timorresa-la-la-doia. Tamba saíra-me-te-ya timorresa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Passo decidiu porno-se da palma. Passo 2020, ertum velo-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. E a FATIN HANESAN, coordenador político posto administrativo FATU Berlio, G.L. Teofilio Amaral, o subestrutura eleito ato serviço reprodutivo onde preparava a festa, a democracia, a negociação e a eleição presidencial em Rua Rua Nulores em Rua no parlamentar em Rua Rua Nulores em Tolo. O que é que você quer dizer? Então, nos primeiros intercânticos do governo do governo. Nós nos vamos, todos os triunfos e outros triunfos. e tia, e tia, e tia, 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 tia ha ca 2, por sessui, no meu cera. Por sessui, ele sa, por sessui por oitio, no meu cera, eu te falo, Aos o peatã é me impontor a minha irmã, I impontor umas a lei, que tinha a liderança na sônia, a nossa peatã. O servicião é, nao, se cobrer o todo, no meio servicião. Né fantássia, nao, se cobrer o todo, no meio servicião. Lá os coordenadores de uma família própria não me larga em um serviço. Mas os serviços não me interessam. Não porque a vantagem da lei inclui estruturas como são cométicas, inclui estruturas como são. Correna o suco é uma estrutura. Todas as aldeias são uma estrutura. Mas eles têm um sucesso. Nem os vantagem da lei. E eles são louco queiram em casa. Eles são cométicos louco queiram em casa. Não faz problema não tem um sucesso que não faz problema. Nós temos tudo nela. Não há... Não há... Então graficamente a gente tem um sucesso para não. Eles são um processo democrático. Faz problema. Não faz problema. Nem os serviços e família. Não faz problema. Participem aqui na tua conferência posto administrativo. Membro do Comitê Central de Fretilín. Asunto Secretário-Geral Flavio Maria de Silva Guterres, o Membro Juventude Fratellin, inclui Conferencista Sirahotu. Fusse posto administrativo Fato Beliu, Clementino Alves, Rádio Televisão, Moveri.